Primeira parte, estamos falando, estamos recuperando a história do HDL, do colesterol, do LDL, e que cada um deles tem uma parte boa e uma parte ruim. E tem também um sublural maior, parece que são os triglicérides, né, doutor Carter? O triglicérides já não é interessante, se ele subir muito, ele faz mal, tá? Aliás, existe um índice, que muitos médicos não fazem, é dividir triglicérides pelo colesterol HDL. Faz essa divisão, pega o seu triglicérides, quanto deu? Divide pelo HDL. Essa relação não pode ser maior do que 2. Se ela for acima de 2, você está correndo risco. Cardíaco, né? É risco cardíaco. Você está correndo risco cardíaco se for maior do que 2. Divide triglicérides pelo colesterol HDL. Não pode ser maior do que 2. Se for maior do que 2, você está correndo risco. Então, tudo isso é importante, que a gente não falou na aula de colesterol, podemos complementar agora. Sim. Então, a gente está falando desses produtos que regeneram órgãos, né? Um dos que eu uso muito aqui é o URIQ, infecção urinária. Principalmente mulher que tem muita infecção urinária. É um dos que eu receito bastante aqui, talvez mais, é o URIQ. O URIQ melhora as condições da bexiga, da uretra, que não deixa a pessoa ficar tendo tanta infecção urinária quanto tem, tá? E nos homens, a Prostique, que é da próstata, receito bastante aqui. Ajuda a tratar doenças prostáticas. O Prostique e o URIQ. O Prostique e o URIQ. Exato. Outro também bastante utilizado é o TIRIQ, da tireoide. Nossa, a mulher brasileira é campeã mundial de doenças da tireoide. Não tem iodo na comida brasileira, né? A mulher brasileira é campeã mundial de cisto e nódulo de tireoide. Quase todas, na segunda metade, tem. Então, o TIRIQ ajuda a tratar a tireoide, recuperar as funções da tireoide também. Hashimoto também, doutor? Hashimoto ter o tiroidite também? Sim, exato. Melhora muito. Tem casos que eu já tirei até remédio aqui, da tireoide. Então, esses produtos são bastante interessantes, né? O Venoqueta, por exemplo, a parte circulatória, varizes, etc., ajuda a melhorar. Além de tomar os remédios comuns para isso, isso aqui ajuda mesmo. Porque vai mexer lá na causa básica que formou a doença. Vai modificar aquilo. Então, é muito importante essa linha que foi que a gente desenvolveu junto com o professor Inamoto. E está fazendo um sucesso muito grande. É uma pena que a maioria dos médicos não se interesse em conhecer isso. Mas os pacientes iriam agradecer muito se conhecessem. Esses produtos mexem lá na origem do órgão, a formação do órgão. Ele remodula a formação do órgão doente. Ele volta a funcionar como normal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.